Olá, olá, bem-vindo aqui ao canal. Hoje vamos estar aqui a fazer uma receita mais ou menos sem plano. Eu não vou dizer que é inteiramente sem plano, porque eu já fiz esta receita no passado, só que eu não apontei as quantidades e tal, mas eu lembro-me dos ingredientes. Portanto, vamos chamar uma receita sem plano, vamos estar a fazer hambúrgueres de salmão. O Sérgio vai me estar a ajudar a filmar e por isso é que eu estou aqui, porque ele está a usar comigo, claramente. Eu já tenho aqui descongeladas 3 postas de salmão. A última vez que eu fiz, eu fiz com 2 postas de salmão e daquelas que não tinham espinhas, mas eu hoje só tenho aqui daquelas postas de salmão normais, que se vendem no supermercado, que já têm as espinhas, que ainda têm as espinhas, mas já têm as espinhas. Aqui ainda têm as espinhas e agora vamos começar a preparar os nossos hambúrgueres. Esta receita é muito fácil, eu nem tinha noção de quão fácil era, porque se eu soubesse, acho que já tinha experimentado há mais tempo. E foi algo que vocês também, quando eu fiz, acho que foi num vídeo do o que é que eu como num dia, eu não apontei as quantidades, eu disse-vos que depois vos dava a receita e vocês cobraram-me a receita e têm-me enviado mensagens a pedir a receita dos hambúrgueres de salmão. Portanto, hoje, como vamos fazer hambúrgueres de salmão aqui em casa, eu decidi partilhar com vocês. Portanto, a primeira coisa que nós vamos começar por fazer é colocar as nossas postas de salmão a cozer. Depois de elas estarem cozidas, aí sim nós vamos mesmo começar a fazer os hambúrgueres de salmão. E para além dos hambúrgueres, nós não vamos comer os hambúrgueres só com hambúrgueres, nós vamos fazer assim uma santocha toda ajeitosa. E sendo nós vamos fazer as santochas todas ajeitosa, eu vou-vos levar pelo caminho todo, até vocês terem o produto final. Está bem? Pronto a comer. Portanto, bora lá, vamos colocar agora as postas de salmão então a cozer. Depois de elas estarem cozidas, eu vou-vos guiar pelo passo a passo. Combinado? 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 Camaraman? Combinado? Então, bora lá. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar água numa panela. Agora vamos colocar aqui. Eu vou já colocar as postas de salmão aqui dentro e vou também... Ah, afinal temos quatro postas. Eu pensava que eram só três. Caralho vou ter que tirar aqui um bocadinho de água então. Pronto, já temos aqui as quatro postas de salmão. Eu agora vou ligar o fogão. Vou deixar isto a ferver. Vou pôr só aqui um bocadinho de sal. Talvez já fiquem temperadas. Depois disto, vocês podem aproveitar a água para fazer uma sopa, por exemplo, e fica tipo sopa de peixe. Porque, como podem ver, fica aqui a gordura em cima da água. Portanto, é uma boa opção fazer ou sopa, ou então um arroz, por exemplo, ou então cozer massa. Deem asas à vossa imaginação. Enquanto temos ali o nosso salmão a cozer, vamos preparar o resto dos ingredientes. Portanto, o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar de meia cebola, um dente de alho, um ovo, eventualmente algumas ervas. Hoje eu tenho aqui, fui colher ali ao meu lindo quintal de novo. Que é só, pronto, terias ervas aromáticas, mas já é muito bom. Temos ali salsa e temos também orégãos. E também vamos precisar de farinha de espelta. Vocês podem usar outra farinha. Podem usar farinha, sei lá, de aveia. Podem usar farinha normal, se quiserem. Eu vou usar farinha de espelta integral. Ok? Porque acho que fica melhor e é mais saudável. Porque vamos começar por cortar a cebola, cortar os dentes de alho, cortar isto tudo e misturar com o nosso ovo. Ok? Isto enquanto ali o nosso salmão está a cozer. Portanto, é isso que nós vamos fazer agora. E em princípio, aqui o nosso salmão já há de estar cozido. Mas nós já vamos ver. Portanto, o nosso salmão já está cozido. Agora vamos tirar, vamos desligar isto. Vou tirar a água quente e vou pôr aqui um bocadinho de água fria porque eu vou ter que o desfazer com as mãos. Portanto, vou tirar a água quente, vou pôr um bocadinho de água fria para ver se ele arrefece e depois vou desfazer com as mãos. Obviamente, se vocês quiserem, podem guardar esta água. Eu é que não tenho nada para fazer com esta água, se calhar fazia se fosse fazer um arroz, por exemplo. Se calhar se fosse fazer um arroz ou assim, se calhar usava esta água para fazer o arroz. Como não vou fazer nada, vou ter mesmo que pôr fora. Aliás, nós nem vamos estar à espera para desfazer com a mão porque senão, isto, vamos estar aqui muito tempo à espera. Vamos fazer mesmo com um garfo e com uma faca. Atenção! Não ponham logo dentro da taça que tem o ovo porque senão o ovo vai cozer porque o salmão está muito quente e se nós colocarmos já dentro da taça enquanto formos desfazendo aqui o salmão, o salmão vai cozer o ovo, não é? Portanto, nós não queremos isso. Nós acabamos por usar só três postas de salmão porque eu acho que quatro postas de salmão vai ser, vai dar muitos, muitos hambúrgueres. Portanto, só usámos três. A outra posta vou deixar para uma marmita ou assim. E agora vamos misturar. O salmão já está frio, não é? Portanto, vamos misturar ali dentro e vamos envolver tudo. E pronto, este é o passo mais fácil, não é? Mais frio. Como podem ver agora isto está assim um bocadinho úmido. Ok? Estão a ver? E nós precisamos da farinha exatamente para absorver esta umidade e para também ajudar a que isto fique tudo assim mais unido, vá. Portanto, eu agora vou adicionar a farinha de salmão. espelta. Ok? Vamos adicionar uma a duas colheres de sopa de cada vez e vamos tentar ver conforme vamos necessitando, vamos vendo. Vamos pôr assim primeiro uma colher de sopa. De cá vamos pôr já duas. Ok? Vamos ver, já está a começar a ficar assim mais unido. Ok? Vamos pôr mais uma colher de sopa agora assim. Vamos pôr outra. Ok? Vamos misturar outra vez. Aham! Agora sim, já está a ficar. Hum! Cheira bem. Não cheira? Já dá vontade de comer. Pronto, eu acho que isto já está a ficar com uma consistência ótima. Portanto, quatro colheres de sopa é suficiente. A ideia é que vocês quando levantem o garfo isto pareça que vocês estão a levantar a massa toda. É sinal que quando eu fizer os hambúrgueres isto vai-se aguentar tudo. Não se vai desfazer. Pronto, aqui estamos. Agora vamos para a frigideira. Agora vamos pôr um fio de azeite e vamos ligar o colgão em lume médio-alto, ok? E agora vamos fazer os hambúrgueres que é super fácil e vamos ter que usar as mãos, claro, obviamente. Mas basicamente pegam assim numa bolinha. Estão vendo? Achatam. Mais ou menos com um dedo de grossura, ok? Eu acho que é suficiente. Eu vou fazer hambúrgueres um pouco maiores. Porque como vamos pôr isto agora depois dentro de um pão. Mas normalmente costumo fazer hambúrgueres pequeninos. Este tem mais ou menos o tamanho da palma da mão. Pronto, e agora é só pegar. Colocar aqui. Ok? E agora fazer o resto. O azeite neste momento está assim um bocadinho alto demais. Estão a ver ali a cebola está a ficar torrada. Portanto eu vou baixar para lume médio. Ok? E agora é deixar fritar até ele ficar dourado de um lado. Depois viramos, fica dourado do outro e fica feito. Tchau! 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 Se inscreva. Bem, já temos aqui os nossos hambúrgueres prontos. Vai ser o nosso almoço de hoje. Eu já cortei aqui uma fatia de pão, pus um hambúrguer, pus um pouco de alface, pepino e depois podemos também colocar tomate, por exemplo. Também fica muito bom. Pronto, e agora é só pegar... Estão a ver isto? Está ótimo. Muito interessante, isto deu para uma data de Santos, não é? Deu para uma, duas, três, quatro... Ainda dava para mais uma, mas eu não sei se nós vamos comer ou não, portanto decidiram fazer. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É sem dúvida alguma uma ótima opção para quem quer fazer um meal prep, por exemplo, porque é super... É mesmo fácil, como vocês viram, é mesmo rápido e é saudável, portanto... O que é que nós queremos mais, não é? Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever ao canal, não se esqueçam também de deixar um big, big like neste vídeo. Ah, eu vou deixar a receita também no link para o blog, para vocês terem acesso à receita, portanto passem por lá, façam o download da receita e aproveitem porque estes hambúrgueres são mesmo muito, muito bons. Beijinho grande e vemos-nos no próximo vídeo.